. Vamos! Vamos, puto! Vamos, pagou, mano! Foda-se, paga ou não, caralho? Foda-se! Está bem, puto, não paga esta merda, mano. Foda-se! Meu Deus, bro! Meu Deus, mano! Nice! Eia, 6, mano! Eia, deu 1.200 paus! Seram 6 chupas, mano! Quando sai 6 chupas, dá 1.200 paus, logo, mano! Que puta, mano! Isto nunca me tinha acontecido, já tinha visto na net, bro! 3 bonhas, 3 salve-se! Já pagou de cara de puta! Eia, mas quando fazemos... Ah, eu fazia isso, mano! Tinhas prêmio de entrada! É bacana! Porque as em que tem no real live, mas deve ser bem fixe! É muito mais bacana que online! E tudo, a tudo, de tudo, de tudo! Digo, chaco, rapaz, não hámos nós de mãos! Não, porque eu, turcas, eu só era... Eu estava a dizer, eu estava a dizer, eu estava a dizer, do link, mas é que no real live. Ah, isso é grande vibe! É mesmo grande vibe! É mesmo grande vibe! Nenhuma dá! Não, não! Nenhuma dá! Não, não! Nenhuma dá! Isso é que era bacana! Isso é quem começou a acontecer! Você está ao lento, que elas tem que ter no real live. Eu estou dousa de todos na melhor live! Hoje fizemos Profit, levantamos isto, metemos isto... se bem quanto tempo temos isto... e isto aqui... Ok, recuperámos e ainda fizemos Profit. Não vou fazer outro casino, mas não apetece estar aí a ir pôr ao outro casino. Ok, tem uma opa ali se quiserem. Puta-se. Assim, 1200 pau puto. Vou começar a live, mano. Meu Deus, mano. G fucking G, bro. Rapazes, vamos fazer a minha estratégia, vocês já conhecem. Deixar dinheiro nas máquinas. Por que é que eu deixo dinheiro nas máquinas? Para não achar que tenho muito dinheiro e não foder a puta do dinheiro todo. Big W, rapazes. Pessoal, deixem-me ler aqui no meu livro. Acho que é um Big W. Ui, tá bem. De vez de 9 da segunda spin. Bora. Hum, este não estou a sentir muito, mano. Hum, a life for the fame, a life for the fame. Hum, a life for the fame. Portanto, não podemos reclamar. Aí, a puta entra outra vez. Bonsos 3000 pau. Uh! Uh! Fiz as contas e se a stream tivesse ligado durante 24 horas, vocês morreram 56 meses completos para pegar um iPhone da loja. 56 meses. Oh, seu burro do caralho, mano. Quando tu fazes contas, tens de contar a puta dos pontos que eu dou por live, mano. Que chega a ser centenas, às vezes, na puta das boas lives, mano. Chato do caralho, mas fazer contas para a puta da escola, oh filho da puta. Armada em matemática, armada em Einstein, mano. Tu a gente consegue chegar à puta de loja e fazer contas, oh burro. Não és nenhum gênio, bro. Não és, mano. Estás aí armada em salvador da pátria, puto. Uh, a espalhar a palavra, és o messias tu, mano. O que é que é isto, velho? É o máximo potencial, 15 spines. É? Normalmente está quanto? Acho que vou guardar este, mano. Vou guardar, vou guardar, vou guardar, vou guardar. Rapaz, essa cena da VPN vamos só dar as 10 primeiras pessoas a mandar, portanto aproveitem-te isto. Normalmente está quanto a spines? Seis. Seis? Ya. É seis, dois sóis, oito, três... Não, três sóis, que é o mínimo, dá seis. Quatro sóis, oito, cinco sóis, dez, e depois os seis sóis passa de dez para quinze. Absoluto. Ya, pode deixar aí. Estão vendo esta merda aqui? Está cheio de merdas para a loja, rapazes. Portanto amanhã vocês vão descobrir o que é que está lá dentro. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.